Música E o vereador Gilberto Vermelho do PSDB presidiu a audiência pública para a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2015 da Secretaria Municipal de Saúde. A audiência pública começou com a apresentação do diretor Reinaldo Oliveira, que mostrou que o total arrecadado no terceiro quadrimestre de 2015 foi de quase 3 bilhões de reais. O secretário municipal de saúde ressaltou que apesar da crise econômica no Brasil, houve um aumento de 12,13% na arrecadação dos recursos para a saúde. O dólar teve um aumento de 46%. Dólar esse que é um indexador em muitos insumos de saúde, principalmente medicamentos. E a inflação e GPM 10,54, INPC 11,28 e IPCA 10,70. Então, em um índice bastante elevado com relação ao aumento das receitas. Isso impacta diretamente nas despesas. A secretaria também lamentou a queda nos recursos para o bloco da vigilância em saúde. Ou seja, 16% a menos de verba para o combate à dengue. Nós tivemos uma involução de 5% na receita e na vigilância. Recurso da vigilância, 16% a menos do que em 2015. Então, isso demonstra que também em dois blocos importantes, que tanto na vigilância, a gente, vigilância onde a gente recebe os recursos e que são direcionados bem para as questões de dengue, essas coisas. 16% de redução no bloco de investimento e 5% na assistência farmacêutica. Além, 12 vereadores Marcos Bernardelli, do PSDB, e Tico Costa, do PP, estiveram presentes na audiência conselheiros municipais de saúde, que chamaram atenção para a falta de estrutura em alguns postos de saúde. O secretário afirmou que sete construções de unidades básicas de saúde estão em fase de elaboração e 13 reformas estão sendo realizadas. A grande preocupação ainda da secretaria é a disseminação de vírus em consequência da dengue e também da gripe H1N1. A gente está um pouquinho preocupado com o H1N1 porque nós tivemos quatro casos de H1N1 em Campinas, nenhuma morte, felizmente, mas tivemos quatro casos. Lembrar que o outono começou ontem, então as infecções respiratórias que têm uma sazonalidade, principalmente no inverno, outono e inverno, ela começou anteriormente. Algumas regiões do estado de São Paulo, a região noroeste, São José do Rio Preto, Presidente Prudente e tal, já tiveram muitos casos de H1N1 e o sul do país também já teve. Então, aparentemente, o H1N1 esse ano será um problema. Nós temos que... E por que eu estou dizendo isso? Porque a vacinação, nós já tentamos junto ao governo do estado e mesmo ao governo federal, tem antecipação da vacinação. Para o secretário, a vacinação contra H1N1 deveria ser antes do final de abril. O presidente da Comissão de Saúde da Câmara, o vereador Gilberto Vermelho, fez sua avaliação da reunião. A Secretaria de Saúde e o Fundo Municipal tem que vir até esta casa, prestar as informações dos investimentos feitos na área da saúde. E nós, aqui a Comissão de Saúde, juntamente com os demais vereadores desta casa, a gente tem procurado fazer um trabalho fiscalizador, que é o que? A atribuição nossa. E a gente faz com que essa vinda do secretário Carmen, dos diretores, demonstrando os investimentos, possa se tornar público. Nós vamos fazer com que essas informações cheguem também aos demais vereadores. E isso é uma atribuição que nós fazemos e temos que fazer.